Olha, mais uma prisão em flagrante. Esse caso veio ali da cidade de Upanema. E por quê? Porque um homem descumpriu as medidas protetivas em favor da sua ex-companheira. O fato correu por volta das 21 horas e 30 minutos na noite desta última segunda-feira, ali na rua Damião Alexandre, no bairro Pegas, ali na cidade de Upanema. A polícia militar, rapidamente, após saber das informações de que um homem teria descumprido a medida protetiva, se deslocou até o local indicado. Chegando lá, eles conseguiram efetuar a prisão da pessoa de José Augusto Rocha de Oliveira, um homem natural da cidade de Catolé do Rocha. Ele teria descumprido as medidas protetivas em favor da sua ex-companheira e ele foi conduzido ali da cidade de Upanema, até aqui a cidade de Moçoró, apresentado na delegacia de plantão. Nós conversamos com o delegado, doutor Luiz Antônio, e traz mais detalhes sobre a ocorrência. É, na verdade, um elemento que teria sido preso há dias antes e teria sido solto há uns dois dias atrás. Ele retornou à casa, mesmo com medida protetiva, impedindo de que ele não deveria se aproximar do lar, e ameaçou a vítima, a ex-companheira e a filha dele. Foi preso e realmente foi colocado a ameaça, no caso das duas vítimas, mãe e filha, e também a desobediência da ordem e da justiça. Deixei de arbitrar a fiança e ficou à disposição do judiciário. Segundo a companheira, né, ele é uma pessoa muito agressiva e que bebe, não se sabe se droga, mas estava bem alterado e costuma fazer esse tipo de coisa. Ela não quis conviver com ele, ele chegou a cometer crime contra a mesma e foi quando ele foi preso. E, ao ser solto, voltou a delinquir, né, voltou a praticar e foi preso novamente. Não, a lei não diz o tempo que deve ficar preso, não, né, apesar de que os crimes, às vezes, não, tem a pena abstrata, né, que é a pena que está lá no código ou na lei, agora o juiz é que aplica, é chamada pena concreta. Mas, com certeza, o juiz deve decretar a prisão preventiva dele. Eu acredito que de um a três meses, por aí, que ele vá, né, a prática geralmente é essa. Doutor, além de ter infringido a medida protetiva, houve relato por parte da vítima que ele bateu nela e chegou a espancar? Não, pelo menos no momento de que ela estaria sendo ouvida e quando chegou ali na recepção e o que me passaram não teve agressão física, não. Do contrário, eu teria colocado, né, no caso do crime também de lesão corporal. Ele, na verdade, nega, ele diz que é porque ama, acima de tudo, né, a esposa como também a filha. Aquele drama, né, que não teria ameaçado. E, na verdade, geralmente o agressor faz esse tipo de coisa, né, quando é preso, aí muda de tom, né, a conversa é outra. Não, não, de maneira alguma, portanto, ele foi flagranteado e já se encontra à disposição do judiciário. Após o delegado realizar a oitiva com o José Augusto, ele foi preso e autuado em flagrante por conta que descumpriu essa medida protetiva em favor da sua ex-companheira. Logo, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, ele foi conduzido para o sistema prisional. Passou ainda pela equipe do ITEP para os procedimentos de corpo de delito e logo em seguida direcionado para a cadeia pública, onde vai permanecer à disposição da justiça. Obrigado.